No castelo, ponho um cotovelo, em alfã descansa o olhar, e assim desfaço o velo. Permita-me que lo salude. Bem-vindo, olha que coisa tão simpática. É que sei que tive de fazer lá em Portugal, assombrar e vestir com segurança. Nunca me fizeram isto. Os meus olhos veem tão pura, teus seios são as tolinas, varina, pregão que matarás à porta. A lota aos seus amores tão dedicado. Não, peraí. Isto é divino, pai. Eu... Vou dizer que uma coisa... Dizer é isto. Dizer é isto. Não, peraí. 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 Obrigado.